Olá, eu sou a Thaís da Shopee. Vamos falar sobre um assunto que pode revolucionar de verdade as suas vendas? É a arte de mostrar o seu produto para os seus clientes. Já sabe do que eu estou falando, né? Isso mesmo. Vou te ensinar a tirar fotos incríveis para a sua loja. Antes de qualquer coisa, por que é tão importante tirar fotos originais para a sua loja? Não seria mais fácil pegar uma foto já pronta da internet? Pode até parecer mais fácil, mas vamos nos colocar no lugar dos seus clientes. Como eles vão escolher a sua loja se os seus anúncios forem iguais a todos os outros? Suas fotos são como a vitrine da sua loja. É por isso que tirar fotos originais faz toda a diferença para o seu sucesso. Então, a primeira dica é, fuja de fotos genéricas. Sejam elas encontradas na internet, em catálogos de produto ou mesmo de outros vendedores. E qual é o local ideal para fazer essas fotos? Você pode tirá-las em qualquer lugar, até na sua casa. É só lembrar de alguns detalhes. Escolha um lugar bem iluminado, preferencialmente de dia, mas evite que os produtos fiquem direto sobre a luz do sol. Assim, evitamos sombras muito fortes. Agora, vamos falar sobre os equipamentos necessários. Para tirar as suas fotos, você não precisa ter equipamentos mais caros ou difíceis de usar. Vamos montar o nosso cenário. Para a primeira foto de cada produto, é recomendado usar fundos brancos e sem qualquer distração. Assim, os seus clientes identificam o produto com mais facilidade. Para isso, você pode usar uma folha de cartolina, um lençol estendido ou EVA na cor branca. Se tiver, adicione uma iluminação auxiliar, como uma luminária ou um ring light. Com o seu próprio celular e alguns recursos simples, dá para ter um ótimo resultado. Antes de começar a fotografar, é bom checar se a câmera do celular está bem limpa. Assim, você garante fotos mais nítidas. Ao fotografar um produto, deixe-o bem no centro e toque na tela para focar no objeto e garantir mais qualidade e nitidez na foto. Depois de tirar a foto principal, dê atenção aos detalhes do produto. Perceba quais são os pontos mais importantes que os seus clientes gostariam de ver, como detalhes que mostram funcionalidade ou acabamento. E tire várias fotos de diferentes ângulos. Agora que você já tirou algumas fotos de cada produto no fundo branco, está liberado usar a criatividade. Pense nas situações ou ambientes que combinam com o seu produto ou com o estilo da sua loja e monte um cenário bem decorado. Se você vende produtos naturais, uma decoração com folhas e papel de embrulho ao redor do produto pode dar um grande diferencial e um impacto certo nas suas vendas. O visual é uma ótima ferramenta para criar desejo nos seus clientes. Com essas dicas que demos hoje, você com certeza vai fazer fotos incríveis. Boas vendas e até a próxima!